Olá pessoal, vamos ver se a gente consegue fazer agora, depois do Instagram acabou bloqueando a imagem, e aí meu amigo? Beleza! Tudo bem? Vamos ver se a gente consegue, só para parar, arrumar a câmera aqui, e aí, tá me ouvindo bem? Todo mundo ouvindo bem? Tudo certo, né? Tudo! Até que enfim, hein? Eu acho que agora vai. Vamos lá, então, já tem algumas pessoas entrando, deixa eu te anunciar de novo, além de grande amigo, doutor Mauro Arguello, de São Paulo, um grande cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro de outras sociedades internacionais, um dos pioneiros nos fios de sustentação no Brasil e no mundo, com certeza, conheça a sua história e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal aqui, tá? Bom, eu fiz um cronograma, eu fiz um cronograma aqui para a gente tentar seguir com essa história de fio que é muito assunto, tenho certeza que a gente falaria uma hora muito tranquila até mais, né? Certeza! Mas antes de mais nada, deixa eu agradecer o convite. Ah, obrigado! Sempre uma honra! A brincadeira é que o fio une e ninguém mais separa, né? Exatamente, exatamente. Temos uma longa história com o fio aí. Bom, quando nós começamos a falar, na live, né? Eu perguntei para você a questão do como você faz a seleção do paciente. Eu observo hoje que muitos pacientes chegam no nosso consultório, na nossa clínica, não querendo de imediato um tratamento cirúrgico, né? Isso. Então, existe hoje dois públicos, assim, dois nichos de pacientes que eu vejo de forma muito clara. Aquele paciente que não teve uma oportunidade de se cuidar, normalmente é o paciente que hoje está na faixa de 60 anos, que não teve, não teve talvez a oportunidade que a gente tem hoje, dos cuidados com a dermatologia, precoce, então que eles já chegam com um grau de envelhecimento maior, ou seja, um grau de flacidez maior, e querem um lifting não cirúrgico, que é o tema da nossa aula. E tem as pacientes que já é o contrário, já são pacientes até mais jovens, mas que já vêm se cuidando desde muito nova, principalmente nos dermatologistas com um arsenal gigante de tratamentos que tem hoje, preenchimento, estimulação, tecnologias. Como é que nesse quadro todo você direciona o seu paciente, começa a guiar ele nesse tratamento, até chegar no fio, como você vê isso? Você sabe que há um princípio, eu acreditava muito no começo, que era muito relacionado fio e idade, ou seja, tenho muita idade, preciso do fio se eu não quiser cirurgia. Com o passar dos anos eu fui percebendo que, obviamente, o mais importante é essa avaliação do fotoenvelhecimento, do grau de flacidez, do tipo de pele, então eu comecei a perceber algumas coisas importantes, mas o que me interessa, o que interessa contar para as pessoas, é que não é uma questão de idade, mas sim de necessidade. Então, em pacientes jovens, a gente vê que também tem algumas indicações legais. Você está me entendendo? Então, porque tem gente que perdeu peso e se tornou um pouco mais flácido, porque principalmente se a gente for falar de estrutura silhuete, a gente está falando de dois fatores importantes, que é a tração e a bioestimulação. Então, são dois efeitos fundamentais, mas é importantíssimo que quem está assistindo a gente compreenda que o mais importante de tudo é uma avaliação bem feita, para que a gente tenha uma indicação correta, primeiro da região a ser tratada, da quantidade de fios, e isso é fundamental para que a gente obtenha sucesso. Então, você fala de uma indicação, uma boa indicação, porque aqui nós temos vários colegas médicos que estão nos assistindo, mas também tem os pacientes, né? Sim. Então, assim, para os pacientes, uma boa indicação que a gente fala, é aquele paciente que tem um grau de flacidez que justifique o movimento da pele, que quer ganhar o desenho da pele, mas também aqueles pacientes que têm muita flacidez, a gente hoje, às vezes tem paciente que tem muita flacidez e não quer cirurgia. A gente acaba associando tratamentos para dar o melhor resultado para ele, para dar o melhor efeito lifting para eles. Mas também, em contrapartida, tem os pacientes mais jovens que querem ganhar já, está vendo que está perdendo, começa ali naquela curva 40, 45 anos, começa a sentir o envelhecimento e já querem dar um ganho, né? Isso. É isso que você vê também. Também, igual. E esse detalhe que você falou dessa leve tração, muitas vezes com dois dedos, o que a gente na medicina, a gente chama de reposicionamento, é uma avaliação que a pessoa pode fazer em casa. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente, as mulheres que tanto adoram espelho, elas fazem isso. Elas têm essa noção de que é leve tração, elas falam, se eu só fizer isso, eu estou super feliz. Isso é muito importante, que esse é o efeito que o fio produz. Ele não produz retrações, trações bizarras, como a gente pode, muitas vezes, ver alguns resultados cirúrgicos mal executados. Então, essa segurança, o paciente tem que entender que é uma leve tração de reposicionamento, de reposicionamento. Às vezes, eu até passo para os meus pacientes, porque às vezes eu chego com medo, né? Doutor, mas não puxa muito. Então, assim, eu na minha história, tão longa quanto a sua, desde que os fios chegarem no Brasil, a gente trabalha com os fios, temos experiência, a gente sabe da história que a gente seguiu. Isso. E eu percebo que, assim, às vezes os pacientes chegam com medo, outros não, outros eu chego querendo que puxem o máximo possível, né? Existem esses dois tipos de pacientes, mas eu sempre vejo no resultado natural. A gente dá esse ganho de tração, dá esse ganho de definição, mas quando você passa aquela janela de uma semana, no máximo 15 dias, a gente vê que o resultado é natural, mas quando a gente coloca isso na fotografia, um antes e depois, a gente vê como que tirou aquelas áreas de sombras, né? Melhorou, deu mais luz para a face e deu um efeito lifting, né? Deu aquele resultado que a gente deseja. Você, quando você vai examinar seu paciente, você gosta de tocar e movimentar essa pele? Agora, você vai falar de técnica. Não, eu acho fundamental. Muitas vezes eu recebo muitas fotos de pacientes de fora para fazer uma pré-avaliação. Algumas vezes a gente consegue, pela experiência, ter uma noção do que pode ser feito. Agora, é fundamental, principalmente nessa área do estética, que trabalha o dermatologista e cirurgião plástico, a gente precisa tocar. É fundamental fazer a tração, é fundamental fazer uma boa consulta, porque muitas vezes a gente também tem que entender que esse paciente, se ele já fez um tratamento com preenchimento definitivo, a gente está falando de limitações, mas sem tocar, Flávio, eu acho muito difícil você ter uma precisão de indicação. É muito importante. Eu acho que esse dado é importante, principalmente para os colegas que estão assistindo a gente, sempre que eu vou avaliar um paciente, é o que você está falando. Tem que tocar, tem que movimentar essa pele. Tem que sentir que essa pele movimenta. É isso aí. A gente pega o paciente com a pele muito firme, muito hipertrófica, aquela pele bem firme, e a gente sabe que uma tração vai ter um limite de tração. Ou ao contrário, aquela paciente com a pele muito fina que você toca que a pele tem muita pele, muita pele. É isso também que você... E você falou uma coisa engraçada, que os pacientes chegam com medo de fazer o fio, não puxa muito, não puxa muito. Agora, quem fez a primeira, a segunda vez, elas chegam enlouquecidas. Puxa, o máximo que você puder. Isso. Olha, eu tenho pacientes, talvez até algumas daqui estão seguindo a gente. Eu tenho pacientes que eu não preciso nem de entrar em contato com um ano e meio, dois anos, porque elas gostam tanto do resultado que elas mesmas já batem o reloginho, deu o tempo, elas já querem refazer o tratamento. Porque assim, eu vejo hoje, perante tudo que a gente tem, essa é uma opinião minha, assim, e bem sincera, tá? Perante tudo que a gente tem, eu sou apaixonado pelo fio porque eu acho que ele consegue entregar um resultado de efeito lifting, mas eu entendo que tudo é um complemento, tudo se agrega, né? Aquela paciente que está se tratando, com certeza vai ter um melhor resultado. Uma paciente que tem uma pele mais bonita, uma pele tratada, ela vai ter um melhor resultado, né? Uma paciente que a gente tem oportunidade, talvez, de fazer uma bioestimulação, criar uma firmeza para aqueles tecidos e a gente chega no fio, ela vai ter um melhor resultado. Então assim, a gente nunca, né? Nunca um tratamento ou outro, na verdade, a gente vai agregando, quando possível, óbvio, né? A gente vai agregando resultados. É, a mensagem para os pacientes, eu acho que é importante também do dia de hoje, entender que eles precisam entenderem que é fundamental você procurar um especialista que entenda do assunto, porque muitas vezes não é modismo, não é eu quero fazer fio, o fio não é para todo mundo. E nessa avaliação, muitas vezes, nós que somos especialistas, a gente consegue fazer o paciente entender que a gente precisa preparar o tecido dele para receber o fio, muitas vezes. Então aí entra o estimulador que você falou, aí entra às vezes um pouquinho de preenchimento que a gente faz para poder preparar para essa leve tração, porque muitas vezes o reposicionamento, ele vai ajudar e muito o resultado do fio. E o bioestimulador injetável, mas bioestimulador com fio, essa combinação aí é uma combinação exclusiva de resultado. Eu acho que é o sonho de resultado, né? Quando a gente consegue passar isso para o paciente, às vezes a gente consegue mostrando através de fotos antes e depois essas associações que a gente consegue fazer os tratamentos combinados, porque assim, na maioria das vezes eu falo que eu acho que os melhores resultados são os tratamentos combinados. Esse é a casadinha perfeita para o melhor resultado, o que às vezes dificulta é a questão do custo, que nem todo paciente infelizmente consegue, a gente consegue fazer todo o trabalho, o planejamento que a gente pensou para ele, mas eu acho que no passo a passo a gente consegue atingir esse resultado. E o paciente sempre tem uma expectativa muito grande, muitas vezes o desejo de fazer tudo de forma imediata, o que a gente tenta fazer o paciente muitas vezes compreender é que se a gente fizer um planejamento, a gente só vai ganhar, a gente não vai perder tempo. Toda vez que a gente planejar esse tratamento, a gente só tem a ganhar lá no final. É, e assim, eu sempre, em relação aos pacientes, às vezes eu chego de paciente que talvez não poderia naquele momento eu fazer todos os tratamentos que eu desejo. Mas eu falo que isso é um passo a passo, né? Você não precisa fazer tudo no mesmo momento, você vai escalonando, você faz um tratamento, ou seja, com uma boa indicação, com uma boa avaliação, e aí eu vou bater no que você falou, assim, quando vocês procuram um médico especialista, né? O seu dermatologista, que é um membro da sociedade, o seu cirurgião plástico, que é membro da sociedade, ou seja, um médico que é especialista no assunto, que a gente tem uma formação de longas datas, são congressos que a gente vai anualmente, né? Que a gente investe no conhecimento, na atualização, isso faz muita diferença, né? A gente sabe que tem uma técnica intrínseca no produto, na execução do tratamento. Muito. Mas é só você lembrar, o nosso primeiro encontro internacional do FIO em Barcelona, acho que tinham 2.200, 2.300 médicos para falar exclusivamente de estrutura silhuete, aquilo foi impactante, para mim foi uma... Isso foi em 2016? Acredito que sim. Gente praticamente do mundo todo, era da Rússia, aquilo me deixou muito impactado, aquilo me mexeu muito... Mas é porque, assim, eu acho que isso nada mais é do que o grande, a grande busca pelo resultado de efeito lifting, um resultado estético não cirúrgico. A vida, eu acho que assim, a vida é muito dinâmica, o downtime, aquele tempo de recuperação, nem todo mundo hoje pode ter lá seus 20, 30 dias para pensar numa cirurgia, e também os pacientes que não têm indicação cirúrgica, você tem um leque muito grande, e aqueles que você encontra indicação de cirurgia, por algum motivo não pode fazer uma cirurgia naquele momento. Bom, Mauro, me fala uma coisa, eu coloquei aqui, você prepara o seu paciente pensando no fio, fio sustentação, você prepara o seu paciente antes ou depois ou seja, tem algum tratamento que você associa obrigatoriamente ou não, ou às vezes você vai específico no fio, ou tem algum tratamento, às vezes tratamento sem um peeling simples, um tratamento simples, mas que você acha que é fundamental associar ao fio ou não, ou você acha que cada caso é um caso, como você avalia, como é que se parece na sua clínica? Parece uma resposta pronta, mas não é, porque a medicina é muito concreta, cada caso é um caso, então muitas vezes a paciente chega com um propósito até você, que ela quer fazer uma correção, ela quer fazer, ela quer melhorar algo que incomoda muito ela, e às vezes a gente tentando explicar que o peeling primeiramente, muitas vezes o peeling não vai causar tanto impacto para ela, e ela quer aquele resultado, então desde que o paciente tenha uma indicação precisa, desde que aquele paciente entenda que ela tem limitações, ou desde que ela entenda que ela tem uma super indicação para colocar fios, a gente vai discutir sempre o mais importante para ela, realmente se eu detectar naquele momento que existem coisas que eu preciso fazer para que o meu tratamento com estruturas tenha um melhor resultado, eu não vou titubear em nenhum momento e indicar, se ela vai fazer já é outra coisa, eu preciso jogar as cartas na mesa, ela precisa entender qual é a opinião técnica, pode ser que a gente tenha sim um resultado, mas se eu tivesse feito alguma programação antes, eu possa ter um resultado melhor ainda, ok? Então tudo vai depender realmente de cada paciente. Tá, mas assim, tem algum tratamento se você associar, se você falar assim, cara, esse aqui é perfeito, você falou da bioestimulação, né? A gente sabe que a bioestimulação é uma casadinha realmente perfeita é o carro-chefe, é o carro-chefe. Só explicando aqui, vamos explicar, tem muitas pessoas fazendo perguntas, colegas, no final, nos últimos 15, 20 minutos, a gente vai tentar responder o máximo possível, tá? Legal. Então assim, você falou da bioestimulação, concordo plenamente, só para explicar para os pacientes, né? Por que da bioestimulação? A bioestimulação, a bioestimulação injetável, os produtos que tem hoje, seja com tecnologia, ultrassom micro e macro focado, que levam à bioestimulação, ela vai estimular o seu organismo a produzir mais colágeno, né? Ela vai dar mais densidade ao tecido, mais firmeza para aquela pele, por perda de colágeno, pelo grau de envelhecimento, pela genética, pelo fotoenvelhecimento, pelo tabagismo, tem vários fatores que levam ao envelhecimento. Então o que a gente quer é repor um pouco daquele banco de colágeno que foi perdido para dar mais sustentação, mais firmeza e para quando a gente realizar os fios, a gente está passando aquele fio num tecido que tem mais firmeza para prender melhor no fio e ajudar no efeito lift na tração. Concorda comigo? Total. E eu vou te dizer, eu acho que nos últimos anos, eu estou para te dizer na minha opinião, que eu acho que na última década, na medicina estética, nos minimamente invasivos, eu acho que uma das coisas que mais entrou forte e com grande resposta foram os bioestimuladores, já sejam os injetáveis como as tecnologias, porque as tecnologias focaram em muito em que? Em bioestimular colágeno, porque é o que a gente mais perde durante o ano. O que eu falo, eu falo até quando eu dou aula para os colegas, para os pacientes, se você parar, os principais tratamentos hoje, eles estão evoluindo buscando o próprio organismo estimular colágeno. Seja de alguma forma, seja com a tecnologia que vai gerar um trauma, que vai gerar um processo inflamatório, que vai gerar uma bioestimulação, um neocolagênese, ou seja com os bioestimuladores injetáveis, de alguma forma vai ter uma cascata inflamatória, vai ter uma bioestimulação. E é o caminho, o que eu vejo, é o caminho mais natural. Eu, assim, com toda a minha experiência com os injetáveis, com os preenchedores, com os fios, tem algumas situações que eu não concordo. Você criar grandes volumizações para esticar uma pele, eu acho que tem algumas situações que extrapolam o melhor tratamento. Por isso que eu falo, não é que o preenchedor é superior ao fio, que o fio é superior ao preenchedor. Eu acho que você tem que pensar na melhor indicação para ele. Às vezes, tem que associar os dois, uma pequena quantidade de preenchedor para repor aquele volume que aquela paciente perdeu e fazer o efeito lifting. Então, eu sempre passo isso, porque se a gente olhar na nossa história, nada mais é do que tudo levando à bioestimulação. Tudo leva a isso. A bioestimulação. São os resultados mais naturais, são os resultados mais bonitos. Tudo. E eu acho que você foi perfeito nessa palavra, a casadinha. Então, se você me perguntar assim, curto, reto e direto, se eu fosse fazer alguma associação, eu faria bioestimulador e fios. Fato. Faria, é para mim, essa é a casadinha. Então, de forma bem rápida, assim, né, objetivo, igual você falou, que eu acho super bacana, é isso? Até para os colegas, assim, eu vejo lá na clínica, a casadinha mais perfeita que eu acho é tecnologia, ou seja, ultrassom micro e macro focado, né, bioestimulação e fio. Normalmente, numa sequência rápida, o fio acaba ficando no último tratamento. Eu brinco, é como se fosse a cereja do bolo. É como se a gente preparasse um terreno para ele chegar. E a gente consegue, com certeza, fazendo esses steps, eu acho que o resultado só agrega, só fica aquele resultado cada vez melhor, né? E outra coisa importante, para quem está escutando a gente, isso não tem idade. É importante que aquela regra máxima que há muitos anos se fala, quanto antes você começar a se cuidar melhor vai ser, quanto antes você se proteger melhor será. Então, é muito importante que os pacientes entendam que mesmo os jovens precisam começar a fazer o banco de colágeno. Essa é a grande sacada do momento, é você evitar ou empurrar o envelhecimento de forma natural e dela. como bem você falou, eu acho que a gente está caindo num modismo muito perigoso que é esses excessos. E isso não traz benefícios nem para nós médicos e para os pacientes. Então, eu continuo batendo naquela tecla, você tem que procurar um profissional correto para fazer o tratamento em você, para que você fique bela, bonita e harmônica, não que você cause estranho para as pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje com a mídia, às vezes tem alguns profissionais que se posicionam, que postam antes e depois e a gente, infelizmente, a gente é proibido a mostrar bons casos, casos de sucesso, infelizmente, que eu até gostaria, mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas se posicionam e começam a gostar de bizarriças. Às vezes, às vezes tem situações que você olha toda mulher com mandíbula quadrada, tem que tomar muito cuidado. o que eu acho do fio e toda a ação de bioestimulação é que os resultados são bonitos, são belos, são naturais. E se você olhar esse paciente e acompanhar ele cinco, seis anos, você vai ver que esse paciente está cada vez melhor. Ele vai graduando, você vai bioestimulando, ele vai envelhecendo de forma natural. E você falou uma coisa muito interessante. Eu tenho várias histórias legais de pessoas que vieram prévio ao casamento, prévio à formatura, eventos, momentos especiais da vida para fazer um tratamento com estrutura. Ou seja, as pessoas realmente elas entendem e acreditam que você tem esse poder de fazer algo com curto tempo de recuperação e apresentar um lindo resultado para que você naquele dia, naquele momento tão especial da tua vida, você apareça de uma forma linda, bela, descansada, bonita, sem exageros e nada agressivo. Muito bacana. Gente, tem vários colegas fazendo perguntas. Nos últimos 20 minutos nós vamos reservar para responder todas as perguntas. Então, daqui a pouquinho a gente vai estar respondendo a todo mundo. Tem colegas aqui do Rio, São Paulo. Muito bacana, muito legal. Agora, vou fazer uma pergunta que é um pouquinho capriciosa. Eu não gostaria de receber essa pergunta. A gente sabe que hoje existem vários fios no mercado. Existem os fios de ácido polilático, existem os fios de PDO, que são os mais conhecidos. Já temos diferentes marcas. Eu não queria responder porque eu tenho conflito de interesse. Eu sou speaker da Sinclair, que é o Sutura Silhouette, que é o fio que eu trabalho. Na minha opinião, é o melhor fio hoje no mercado. Você não tem conflito de interesse. Então, eu acho que você pode responder com toda tranquilidade e honestidade. diante de tudo que é oferecido, que você, eu tenho certeza que você já conheceu, já deve ter experimentado. O que você está achando? O que você acha disso? Qual fio que você gosta mais? Qual material? Se não quiser falar da marca, mas qual o componente? O que que... Sim, eu acho que como todo cirurgião curioso, a gente é meio curioso na cirurgia. A gente, às vezes, inventa, modifica uma técnica. Depois a gente até pode falar das nossas modificações de estrutura silhuete, mas a gente tem o desejo de conhecer algo diferente sempre para realmente ter uma opinião embasada. Eu já testei outros fios. O Mauro, só um minutinho, só um minutinho, quase travou. Deixa eu ver aqui. Estão conseguindo ouvir a gente? Estamos no ar? Aqui está indo bem. Está indo bem? Aqui está bem. Bom, a Ana travou. Bom, vamos seguir. Eu acho que está ok. Eu acho que está ok, né? A gente aguarda um joinha de alguém. Se alguém puder dar um ok para a gente, fazendo um favor, só para a gente ter uma... Ok, vamos lá. Obrigado, Juaze. Eu já... Eu fiz uma pergunta muito interessante porque eu fui convidado há muito pouco tempo, não faz... Foi antes de começar tudo isso, fazer parte de um grupo de análise de um novo produto que chega no Brasil, que é o novo fio. Eu aceitei porque eu quero testar e saber realmente ter uma opinião formada, porque eu sou um pouco defensor da estrutura silhuete. Por quê? Porque eu já testei os outros fios também. Eu não me... Antes de eu ter trabalhado com estrutura silhuete, eu fui consumidor de estrutura silhuete. Então, eu comprei caixas e caixas, por isso que talvez eu tinha sido convidado para trabalhar e dar palestras. Então, eu testei fios de PDO, eu testei as outras estruturas que tinham no mercado farpadas e isso me deixou... Eu sempre com muita certeza do que eu estava fazendo, porque durante a minha consulta, durante o tratamento que eu estou realizando com o meu paciente, eu acho que a máxima maior de todos nós é sermos sinceros e honestos. Então, é muito importante. A gente não vende produto, a gente entrega resultado. É muito importante que a gente saiba dar as limitações do que vai acontecer. A gente... Nós não somos um restaurante que a gente vende uma comida e se o paciente não gostar, não volta mais, vem outro. Não. Com certeza. É a frequência que o paciente vem no nosso consultório, a confiança que ele deposita e os familiares na nossa clínica, no que a gente entrega de verdade. Então, eu testei os outros fios. E muitas das vezes que eu encontrava eram promessas. As promessas, elas são muito perigosas. Porque nós, médicos, somos responsáveis de levar à frente essa informação. Então, alguns fios que eu testei não entregaram aquilo que eu recebi de promessa naquele momento. Algumas coisas não aconteceram de uma forma como eu testei, por exemplo. Então, eu sempre continuei trabalhando com a marca Sirhuete, porque no mercado, para mim, sempre foi o que melhor me entregou em termos de resultado. Isso é muito importante em termos de honestidade. eu não tenho conflito de interesses. Então, não tenho por que estar aqui defendendo alguma coisa. Então, eu acredito que os fios, eles devam vir melhorando a sua qualidade. E eu acho que isso vai nos ajudar mais no consultório a poder ter a certeza de que produto trabalhar. Mas nós não podemos negar que essa tecnologia de cones e o nó, eles têm uma força de tração, de fixação, que é muito difícil comparar com as espiculadas. Então, aí vem o tipo de técnica que qualquer outro fio pode vir a apresentar. Porque essa competição com a sutura silhuete, ela é difícil nesse quesito de tração e fixação, que é o que... Inclusive, tem até um trabalho publicado do nosso colega dermatologista coreano, que ele fala exatamente sobre isso, sobre a superfície, a área de tração e quanto que gera extração a mais. Enquanto que a gente não vê nenhum outro trabalho falando sobre isso, sobre as espículas. Isso. Então, eu acho que isso daí é uma coisa que a gente precisa estar atento aos produtos, independente do que for injetável, mas é fundamental a gente ser honesto. A honestidade é uma coisa que tem que ser diariamente... É por isso aí, para os pacientes, é por isso que tem que buscar, não é só questão de técnica, é questão da honestidade, quem que você está indo, quem que você está buscando, quem que te indicou, buscar orientações, checar, isso é muito importante. Os pacientes que estão nos ouvindo, tem que ser no Instagram, tem que ser pacientes que me seguem, são pacientes queridíssimos, mandam mensagem, mas essa mensagem tem que passar para eles, é muito importante, não só por ser um profissional, um especialista técnico competente, mas pela pessoa que você está lidando, pela honestidade, entregar o melhor resultado com segurança, saber que você está usando o melhor produto. E eu acho que isso é o nosso trabalho, um trabalho com saúde, acima de tudo. Fundamental. Bom, mais uma pergunta para você, de forma bem rápida, assim, muito se fala no PDO, talvez não para a tração que você já posicionou que você vai no futuro do ciruete. Sim. Você trocaria um fio PDO, pensando em fio liso, bioestimulação, por um injetável, por uma bioestimulação injetável, você trocaria ou não? Flávio, eu não tenho grande experiência com fio de PDO, mas eu testei os fios de PDO quando chegaram. Eu fiz os fios colocando grandes quantidades, em formas variadas, eu seguia a regra, o que me apresentaram naquela época. Mas eu também, hoje, posso te falar que eu tenho uma grande experiência com bioestimuladores injetáveis. Então, eu não troco o injetável por um fio de PDO, por exemplo, porque eu consigo entregar um resultado quase que imediato, porque ele tem um efeito que é um efeito imediato do edema, do CMC, isso tudo vai acontecer. Posteriormente, vem a bioestimulação. Mas eu, nas minhas mãos, eu entrego muito melhor um resultado com bioestimuladores injetáveis. Bacana. Então, com o fio, falando sobre o silhuete, que é o fio que eu uso de eleição, a princípio, você falou também que é o que você prefere hoje. A gente sabe que ele é feito de aço polilático. Então, assim, nessa cascata de absorção, de bioestimulação, você consegue ver isso de uma forma bem clara ou você vê que é de cada caso, é uma bioestimulação dependente de cada paciente? Como que você enxerga isso? Ou na maioria dos pacientes você consegue ver de forma clara a bioestimulação? Flávio, eu tenho mais de, cara, eu parei de contar faz tempo, mas eu tenho mais de 5 mil fios feitos. Eu passei, como eu falei para você, hoje no nosso começo da live por 12 países, lancei fio em 6 países. eu tenho uma experiência boa e eu posso falar para você como alguns produtos que a gente também tem na área da beleza não tem a mesma resposta para todos os pacientes. Isso é muito importante que a gente entenda, que nossos colegas entendam para que os pacientes possam entender essa resposta. ela não é uma promessa casada que você vai fazer ou você vai ter. A gente está dependendo do organismo responsável de fatores multifatoriais, processos inflamatórios, como essa pele vai responder e tem que levar em consideração que pacientes mais jovens eles vão ter uma resposta quase que sempre muito melhor de bioestimulação. Isso eu tenho certeza do que eu falo. Pacientes mais jovens observei resultados realmente que me chocaram. pacientes mais jovens a gente sabe que tem uma resposta melhor mas para os pacientes eu sempre posiciono pacientes tabagistas que fazem muita atividade física com metabolismo muito acelerado de forma contrária a gente sabe também que pode ter uma bioestimulação pior ou seja, menos bioestimulação mais fraca. Então isso é muito importante. Pegando o gancho aqui falando de bioestimulação eu queria aquelas faces magras hoje são aqui no Rio então a gente vê muitos pacientes que atividade física ao extremo uso de hormônio para emagrecer eu não estou falando nem dos pacientes existem os pós-variados que tem uma perda de peso importante que evolui com grau de flacidez mas eu falo assim pacientes jovens que estão na academia que estão fazendo uso de hormônio estão perdendo muito peso e que essa perda de peso leva a uma perda de volume facial que leva a um envelhecimento numa cascata. Um paciente que você examina vê que tem uma perda de volume você pensa primeiro no preenchedor para chegar no fio como é que você trabalha isso você como cirurgião ah não faço gordura lipo enxertia para depois fazer como você trabalha isso no seu dia a dia? Flávio na minha experiência eu também tive os meus resultados que deixei a desejar pela minha técnica pela minha execução ou seja eu escolhi o paciente errado eu escolhi a técnica errada e eu passei o fio de forma equivocada eu tive isso tá? na minha curva de aprendizado então eu aprendi que tem pacientes que eles precisam eles devem receber um tratamento prévio antes da colocação de fio isso daí é uma coisa que é fundamental aquele paciente que de repente é um paciente que frequenta a clínica que já é um paciente já que faz vários procedimentos fui colocar uma próstata de silicone e ela candidata a colocar fio eu posso entrar num acordo com a paciente em coletar um pouquinho de gordura preparar e fazer um preenchimento com gordura prévio eu faço da mesma forma como eu utilizo bioestimuladores e também é a necessidade de usar preenchimento muitas vezes para dar suporte na hora da atração porque o que vai acontecer quando você fizer isso sem essa preparação você vai deixar aquelas ondulações marcadas você vai deixar pinçado você vai deixar um paciente provavelmente com dor e com resultado não vai ser satisfatório exatamente muitas vezes eu tive que soltar a atração porque o paciente não tolerava aquilo não era belo não era bonito e tinha dor ou seja a minha condução do caso não foi correta isso assim para os pacientes que estão assistindo a perda de volume é a perda da gordura facial a nossa gordura existe coxins de gordura que faz sustentação da pele que funciona como um pilar para a pele em diferentes casos a gente tem essa perda de volume e tem um desabamento dessa pele às vezes o paciente é jovem tem uma sensação de flacidez mas não por perda de colágeno da pele mas sim por uma perda de volumização que faz o desabamento aquele pilar um pilar vertical então assim o volume ele dá um pilar vertical o lift ele dá um pilar mais horizontal então às vezes a gente tem que trabalhar com os dois pilares o mais vertical para sustentar e o horizontal que seria o fio para fazer a tração e dar mais efeito lift eu acho que é exatamente isso concorda? e essa é a conduta que o médico ele deve ter isso é fundamental porque ele mostra que é uma programação que tem que ser feita onde você não está querendo vender fio você não está querendo vender produto você está querendo fazer uma programação para que esse paciente tenha um resultado tão satisfatório a ponto dele falar assim que realmente valeu toda a confiança depositada em você eu acho que isso não tem preço que pague um profissional ele sentir que o paciente realmente acreditou em você porque se o paciente não, eu vim para colocar fio e eu quero colocar fio eu quero colocar fio eu quero colocar fio eu já disse não Flávio algumas vezes eu já disse algumas vezes eu brinco eu brinco que eu sou a Aline todo mundo conhece minha esposa de dermatologista ela brinca comigo que eu sou o sincero demais a gente é muito sincero eu acho que você é sincero demais porque assim a gente tem que é muito importante isso você tem que entregar o que realmente você acha que você confia que você vai dar a pessoa está ali colocando expectativa nas suas mãos ela quer um resultado a gente trabalha com resultado a verdade é essa cirurgião plastematológica a gente trabalha com resultado e assim se a gente não é honesto com os nossos pacientes a gente acaba levando a frustração acaba se perdendo nessa história então essa troca e às vezes é a hora de você ter que frear realmente você passa a sua indicação neste momento não é fio vamos repor o volume vamos fazer uma volumização ou vamos bioestimular ou vamos melhorar a qualidade da pele vamos trabalhar com laser peeling volto na sua dermatologia vamos melhorar se falta de envelhecimento para a gente ter uma qualidade e o terreno preparado para a gente fazer o fio e dentro dessas negativas porque a minha esposa também é dermato então muitas vezes ela me chama na sala para fazer avaliação e eu nego então muitas vezes o negar às vezes não quer dizer que aquela paciente não pode fazer tratamento ela tem que se programar e muitas vezes negar quer dizer que ela tem a única saída que é o lifting facial então também vem dessa sensibilidade sabe porque não adianta gastar fio 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 onde você não pode observar é isso é importante voltando a falar aqui tem vários colegas médicos que estão seguindo mas também tem os pacientes às vezes de forma sincera quando a gente posiciona às vezes tem paciente que fica triste porque ele vem com aquela expectativa de achar que os tratamentos minimamente invasivos iriam solucionar seu problema que seria a flacidez a perda de contorno facial mas às vezes a gente chega no limite dos tratamentos às vezes esgota o tratamento ou ao contrário um paciente que nunca tratou que a gente teria que entregar muita coisa pra ele pra ele ter um ganho muito pequeno e aí realmente a gente tem que escalonar isso talvez ir pra cirurgia eu concordo plenamente Mauro concordo agora tem uma coisa que eu queria te perguntar já que você me colocou na berlinda eu vou te colocar uma vez só também da mesma forma como eu viajei você também já viajou das palestras internacionais o que eu percebi fora do Brasil que principalmente o europeu ele tolera muito menos pra eles atração um detalhezinho só é suficiente o que eu quero dizer é que o paciente brasileiro ele é muito exigente pra mim os mais exigentes do mundo se a gente comparar a técnica do que a gente observa lá fora seja participou de congressos internacionais a gente sabe acabamos vindo incas agora incas paristas eu fiz questão de participar de todas as mesas de fio porque é uma área que eu me considero especialista eu gosto de fio e a gente vê que a técnica lá eles fazem técnicas bem diferentes da gente porque eles pensam como lá o resultado mais natural é um fato o paciente nosso ele quer mais tração ele quer mais lifting do que bioestimulação na cabeça do paciente ele quer mais esse efeito do que o ganho progressivo a gente acaba a gente acaba aqui tendo que ser um pouco mais a gente tem que buscar técnicas mais avançadas pra ter mais ancoragem pra dar mais lifting mas a gente tem que tomar cuidado aí pros colegas pros colegas médicos essa dica eu acho que é bem interessante porque assim quando a gente olha palestras não tô colocando aqui o que é ruim o que é errado o que é certo não é isso são perfis culturais diferentes se a gente olha o europeu ele quer um resultado mais natural não quer dizer que o fio puxado vai ficar artificial mas o nosso paciente aqui ele tem uma expectativa da tração sim você concorda você acha também isso? concordo isso foi uma das coisas que eu percebi quando eu saí pra poder fazer congressos internacionais da palestra que quando eu fazia os tratamentos e como eu observava a condução dos colegas desses países me chamava muito a atenção desde o médico ao paciente eles eram muito contidos nos resultados era algo que me chamava muito a atenção então uma das coisas que me preocupou quando eu voltei é o que eu poderia melhorar na técnica pra eu melhorar minha tração e pra ter maior durabilidade então aí em 2017 eu vou puxar um gancho aqui porque na verdade eu acho que em 2017 quando você vê aqui no Rio que você começou a avançar o fio pro couro cabeludo não, sim porque a gente tem que dar crédito pra nós não somos brasileiros eu acho que tem grandes especialistas aqui mundiais colegas que a gente conhece dermatologistas de cirurgiões plásticas com alta capacidade e na minha opinião com senso estético maior que muitos outros colegas que eu já vi fora muito, muito em 2017 você me apresenta o fio indo pro couro cabeludo isso e assim você lembra que na hora eu concordei plenamente falei assim cara, é isso por que couro cabeludo? quando a gente pega uma área é uma área muito mais aderida do que aqui isso é uma coisa uma coisa clara é uma coisa não tem muita dificuldade de entendimento mecânica então se você tem um fio que é bidirecional um lado você tem que gerar uma ancoragem forte pro outro lado fazer efeito lifting essa área de ancoragem não pode se mover parte desse princípio porque se ela se move um, dois centímetros você ganhou de elevação dessa pedra de reposicionamento você acabou perdendo no pós e aí em 2017 você apresenta no meio em Barcelona eu lembro perfeitamente dessa aula sua exatamente esse avanço do fio tirando o fio de colocar somente nessa área mas avançando com ele praticamente a metade dentro do couro cabeludo você segue dessa maneira sigo sigo dessa maneira o que talvez pra você entender assim tem muitos colegas que me encontram em congresso eu dei muita aula aliás eu tenho coisas na vida que a medicina nos proporciona que são essas possibilidades de muitas vezes você poder ensinar ou passar um pouco do conhecimento com alguns produtos muito bacana então o que é ser um speaker então me proporcionou fazer muitas amizades conhecer muitas pessoas viajar eu acho que foi um dos momentos mais gratificantes que eu tive nesse período foi fazer amizade então eu encontro as pessoas e eles me perguntam muito e aí Mauro como tá? continuou com a técnica? fazendo muito? então eu continuo fazendo a minha técnica continuo com os bons conceitos que eu melhorei mas hoje eu não faço mais tanto fio como eu fazia antes porque poxa como assim você perdeu o gosto? não eu talvez tenha me tornado uma pessoa muito mais o meu feeling tá tão apurado que hoje eu indico muito preciso quem eu vou fazer filme hoje eu tô na verdade assim eu acho que você não perdeu com isso eu tenho certeza que não na verdade você simplesmente tá indicando o melhor pra cada caso isso e com isso sendo de forma bem honesta cada caso tem um melhor tratamento isso é verdade é de forma bem clara às vezes a gente vê em congresso pessoas discutindo não tem como você comparar uma maçã com uma pera às vezes você tem pra aquele caso um preenchimento é melhor um ácido alurônico isso pro outro caso a bioestimulação é melhor pro outro caso um fio é melhor ou associação dos tratamentos isso são assim são tratamentos personalizados específicos pra cada caso e aí aonde eu quero chegar é que ao mesmo tempo que eu diminui as indicações melhoraram os meus resultados então hoje eu tenho muito mais resultados bons satisfatórios pacientes felizes do que eu tinha antes porque eu cheguei a uma época no começo era uma metralhadora fazia em todo mundo o fio e isso não tá certo isso tá totalmente equivocado mas é o que eu conto pros colegas que estão escutando a gente que começaram a aprender fio que já fazem estrutura há um tempo é a curva de aprendizado a gente vai tendo uma maturidade a tal ponto que a gente começa a conhecer tão bem os produtos que você começa a fazer isso o paciente vem especificamente pra colocar a estrutura silete você durante a tua consulta você consegue na tua capacidade na tua especialidade como você é explicar pra esse paciente que ele tem uma indicação de outros tratamentos que a gente vai alcançar muito mais um resultado satisfatório e assim é engraçada a história eu tenho um carinho por você muito grande é isso a técnica quando o Mauro veio aqui na clínica em 2017 que ele apresentou isso depois nós fomos pro En junto em Barcelona mostrou lá a aula dele aí se iniciou uma grande amizade ali começou uma grande amizade e ali também foi onde surgiu o double Z a técnica que eu acabei criando que nada mais é o que você fez eu enxergar é que precisava de mais ancoragem e eu disse cara essa técnica que você criou dá ancoragem mas será que existe uma possibilidade eu gravo mais ancoragem não sei e aí me surge o double Z que você conhece uma técnica bem avançada tem um ano mais ou menos que eu estou apresentando essa técnica eu fiquei uns dois anos fazendo vários casos vários casos e vai publicar agora vai publicar agora se Deus quiser eu acho que muito em breve já está aí um artigo para todo mundo mas foi baseado na sua técnica que eu me inspirei em chegar no double Z para melhorar para tentar cada vez mais dar mais ancoragem para dar mais efeito lift olha você vê que pode Mauro falta 28 minutos vou avançar um pouquinho porque fica à vontade nós vamos aqui de forma bem clara para os colegas número de fios faz diferença? faz faz muita diferença você pode tratar só uma área ou prefere tratar o rosto inteiro de uma vez? vai depender do budget do paciente se o paciente tem budget eu vou lá e faço tudo de uma vez porque eu acredito em uma maior tração maior fixação maior durabilidade de resultado eu recebi já muitos pacientes que foram fazer fios com outros médicos que colocavam um e um isso é uma coisa que os colegas que estão discutindo perfeito assim o protocolo 2020 gente mínimo de dois fios flacidez leve três fios flacidez moderada por área por lado então nós estamos falando malar é malar e às vezes a gente vê é vou colocar dois, três fios mas é o terceiro fio já está indo lá no terço inferior então quando a gente fala por área é por área o branco não pode dar aquela roubadinha então malar é malar terço inferior é superior pescoço é pescoço flacidez leve dois fios por lado flacidez moderada a gente vai até três fios você segue essa regra sempre independente da idade paciente ah, paciente é jovem vou colocar um fiozinho de cada lado não vai ter resultado não vai ter durabilidade é aquilo que eu falo eu prefiro não fazer eu não vendo fio eu entrego o resultado bacana e me fala uma coisa pra gente pras perguntas cuidados pós pós-fio fundamental eu vejo na minha prática que a gente faz o fio a gente traçona o fio mas cada vez mais eu tento orientar o meu paciente pra ele seguir o pós-fio não é uma cirurgia mas na minha concepção e na nossa orientação existe um pós que o ideal é que seja seguido pra dar um melhor resultado o que você orienta atividade física massagem como é que você orienta o seu paciente Flávio eu sempre faço brincadeira com meus pacientes durante a consulta eu pergunto assim antes da gente fazer o fio eu preciso te fazer uma pergunta crucial você tá disposta a me ajudar ou não? se você tá disposta a gente vai fazer o fio não, mas como assim Flávio o paciente o nosso colega ele precisa entender se a gente não souber explicar todos esses detalhes o paciente não colaborar não fizer a parte dele a gente não vai obter resultado nenhum porque infelizmente o fio não é um cabo de aço que você amarra e ele fica ali preso pro resto da vida ele tem um tempo que ele precisa criar um processo inflamatório ele precisa ser ancorado ele precisa ter a fibrose ele precisa cicatrizar ele precisa fixar e isso a gente só vai conseguir com a ajuda do paciente qual é esse tempo mínimo que você acha que esse fio tá preso e que o paciente pode voltar a sua vida ao normal que você orienta sempre foi uma discussão entre tempo mínimo e o paciente obedecer porque é aquela história igual a cirurgia é difícil segurar o paciente mas uma semana é fundamental se uma semana não se cuidar a gente perde o resultado eu assim como regra eu sempre oriento pelo menos duas semanas sensacional mas é difícil você parar um paciente duas semanas de realizar atividade física é complicado mas assim o que eu vejo é que o tempo faz diferença faz diferença exatamente no que você falou em dar cicatrização pro fio não se mover pra quando ele voltar pra quando ele voltar fazer sua mímica aquele sorriso aberto passar seu creme massagear remover maquiagem que esse fio já esteja bem preso os melhores resultados sempre tem relação com cuidado é incrível mas é fato até cirurgia é isso aí é isso aí e a gente nós somos responsáveis em fazer com que o paciente entenda isso é parte do tratamento é parte do procedimento fazer o paciente entender que ele tem que colaborar bom estamos com a toa eu ficaria mais uma hora aqui tranquilo falando com você conversando todos os colegas muita gente assistindo obrigado a todo mundo umas perguntas já fiz e tem colegas que orientam faixa tem colegas que orientam microporagem eu acho que não tem uma contraindicação o que você puder fazer pro teu paciente ele resguardar vai ser excelente faça o que nas tuas mãos está dando certo isso é o mais importante bacana vamos responder algumas perguntas vamos várias aqui deixa eu pegar lá no início é tem uns colegas perguntando só um minutinho deixa eu puxar aqui do início vamos ver se a gente consegue responder pelo menos o máximo possível doutora Andréia Mateus que é uma grande amiga nossa aqui do Rio ela pergunta a ordem se a gente faz deixa eu só fugir aqui só um minutinho é ordem de tratamento de prioridade é não quer ver ela coloca uma prioridade se a gente faz o aparelho antes deixa eu só achar aqui que fugiu estava em cima dela que é uma das primeiras perguntas que a gente recebeu só um minutinho muita muita pergunta que bom né todo mundo todo mundo interagindo aqui bem bacana muito legal mas aproveitando que você está procurando só para ver um detalhezinho falando sobre tratamento muitas vezes o paciente ele chega para tratar um pescoço é fundamental que o colega e que o paciente entenda que existe uma prioridade de tratamento pode ter um bom resultado a gente envelhece de uma forma que é uma sequência é de cima para baixo então o tratamento ele tem que seguir essa ordem para que você obtenha melhores resultados toda vez que você tratar só aqui não melhora mas quando você começar a tratar de cima para baixo os resultados se tornam cada vez melhores e menor quantidade de fio e menos peso para suportar bacana então perguntaram aqui se a gente faz bioestimulação e ultrassom micro e macro focado antes ou depois do fio acho que a gente acabou respondendo isso com a nossa explicação então assim sempre sempre se tiver indicação dos dois bioestimulação antes ou se for fazer ultrassom micro e macro focado que muita gente está fazendo os resultados são muito bons também antes tecnologia e estimulação antes do fio de forma bem clara já cheguei a fazer algum bioestimulador depois do fio mas com muito cuidado mas máquina tecnologia não tem que ser antes tem uma outra colega que pergunta para a gente aqui se o fio ele é se a gente gosta do resultado se ele é eficiente para a papada bom eu na minha opinião em relação eu acho que tudo é indicação quando a gente fala em papada não pode ter excesso de gordura não flacidez submentoniana é flacidez pele e flacidez leve e moderada lembra disso que é indicação do fio não é aquele excesso de pele que é indicação de lift que a gente vai esticar essa região cervical submentoniana do paciente isso e aí entra o detalhe que o Mauro falou se vai tratar pescoço sempre observa a área superior você tem que sustentar essa face de cima para baixo de malar mandíbula e pescoço ou seja por último é o pescoço isso quando o paciente chega queixando do jaw do bulldog dessa perda definição da mandíbula se ela tem uma queda de malar tem que tratar malar antes então sempre pensar no envelhecimento nos vetores de quedas estão de cima para baixo isso você tem que explicar isso para o paciente e esse exemplo que você deu da gordura é sensacional chegou você tem que demonstrar e fazer o paciente entender trata a gordura e depois trata a flacidez exatamente e aí aproveitando só pescoço como nós não falamos aquelas pacientes que tem bandas que é o afastamento do platismo e aí marca na pele fica aquela corda no pescoço dependendo do caso se não é cirúrgico a gente sempre faz toxina aliás é uma excelente casadinha toxina para prévia 7, 10 dias ou seja toxina já tendo a sua função e depois fazer o fio para os pacientes que tem aquelas bandas cervicais então essa associação é muito bacana inclusive quando for tratar a sobrancelha também toxina antes as duas áreas que a gente sempre indica toxina antes para melhorar o resultado do fio é brow lifting ou seja a suspensão aqui da sobrancelha da cauda o arqueamento e região cervical né são duas casadinhas que eu acho que é muito importante ter essa associação para ter o melhor resultado concordo perguntaram aqui também se existe um mínimo de fios tem um mínimo de fios que você faz? numa mesma sessão eu por exemplo tenho um recorde numa paciente não o mínimo é o que mais eu fiz o mínimo o mínimo? o mínimo de fios o mínimo é 2 e 2 2 e 2 ou seja uma área 2 e 2 é o mínimo não faça não faça um fio para a área nunca não gaste o seu tempo nem o seu tratamento com o paciente com um fio só isso perfeito é mais fios então tem muita gente aqui que é parabenizando a gente obrigado ah legal muito bacana uma coisa bacana também para deixar de mensagem para os colegas é quanto mais fio melhor se puder fazer mais fios e você tiver experiência faça na primeira sessão mais fios sim porque vale a pena ó é um outro colega doutor Flávio como vocês trabalham na expectativa verso realidade do paciente eu acho que você falou de forma muito clara né com palavras até bonitas é eu acho que é isso eu acho que a nossa máxima é ser honesto com o paciente fundamental eu acho que se ele não tem uma boa indicação se for um caso cirúrgico vai indicar cirurgia se é um caso tem que associar vamos associar tratamentos mas eu acho que nunca prometer né eu acho que tem que ser deixar claro o ganho que ele pode ter não eu sempre quando conversei com meus colegas eu sempre achei claro eu falei a gente muitas vezes vai ensinar um produto e mostrando coisas que a gente já passou não queira passar pelos mesmos espinhos pelos mesmos problemas então isso daí é um detalhe que não vale a pena eu insisto você não está para vender fios você está para entregar resultados se tiver que dizer não diga não perfeito perfeito aqui uma outra colega fala que a técnica é crucial na verdade sim a gente posiciona os três pilares eu acho que quando você pega uma boa indicação associado com o número de fios e uma boa técnica eu acho que esses três pilares são fundamentais indicação número de fios e a técnica correta existe uma curva que é normal de todo mundo com todos os procedimentos concorda Mauro plenamente vamos lá todo mundo aqui agradecendo obrigado a todos todo mundo queridíssimo todo mundo gostou pelo jeito foi super proveitoso todo mundo tem mais perguntas aqui porque tem tanta gente você quer dar mais alguma dica Mauro da sua experiência pode ir falando que eu estou procurando aqui eu acho que é muito importante as pessoas terem consciência do que fazem com os fios eu já recebi pessoas que foram em outras clínicas e falaram que tinham feito tratamento com estrutura silhuete e a gente que tem experiência descobre que não é estrutura silhuete então é muito importante que você saiba quando você está indo fazer o tratamento eu sempre abro os fios na frente do meu paciente mostro olha estou tratando você com isso eu sempre mostro o produto para o meu paciente eu acho que isso transmite segurança isso é fundamental e não ter medo de tentar fazer se você nunca fez procure um treinamento faça porque sem treinamento você dificilmente vai colocar estrutura eu brinco a gente faz muito hands on treino colega mas aquele primeiro contato tem que evoluir se você não sai se você não atinge a zona de conforto que é a maior experiência que você já está fazendo tranquilidade você acaba freando a sua indicação no consultório e indicando outros tratamentos mas que talvez nem fosse o melhor existe uma curva e tem que insistir no sentido assim de fazendo pedir auxílio a empresa faz hands on os workshops isso está disponível em todo o Brasil então tem que treinar bom nós estamos acabando aqui deixa eu ver se tem a última pergunta Maurício três minutos ver se a gente consegue responder o máximo tem algumas perguntas aqui as pessoas te elogiando muito ó aqui um outro colega por último falando da saber da duração do fio então quando bem indicado a gente faz o número de fios corretos a técnica correta tudo seguindo perfeito um pós-fio correto a gente orienta em torno de um ano e meio dois anos né ou seja o tempo de duração vai depender do grau de flacidez isso isso pra mim de forma bem clara paciente com maior flacidez ela provavelmente vai perder o resultado um pouco mais precoce isso concorda total bom pra finalizar estamos aqui com cinco minutos é só que querer aproveitar a gente tem aqui no Rio você sabe o nosso curso Face Assessment que é um curso que a gente está divulgando muito que é feito por mim pela doutora Aline Vieira né com diferentes modos modos independentes é te agradecer tá grande amigo é competência não preciso nem te falar agradecer a audiência de todo mundo deu uma audiência altíssima que legal parabenizando então assim queria te agradecer por compartilhar essa live comigo né e espero que tenha muitas outras pela frente aí e agradecer a todo mundo que está aqui dez horas da noite praticamente dividindo isso com a gente né é bom eu na verdade quero te agradecer imensamente porque quando eu recebi o teu convite eu fiquei muito feliz você é um cara que eu admiro respeito tem uma competência incrível você tem um carinho carisma muito legal e eu cara você é um grande amigo que eu fiz nesse mundo de speaker que a gente passa nessa vida agradecer a todo mundo que participou que eu acho que foi super legal eu nossa curti muito conversar com vocês eu estou aqui em São Paulo nos jardins se alguém um dia precisar de qualquer dica conversar eu estou super à disposição para passar minha experiência na clínica a gente acabou de inaugurar uma clínica nova está feliz acabei de iniciar um mundo do transplante robótico capilar então estou surfando em coisas novas agora é verdade o Mauro acabou de fazer uma aquisição de uma máquina implante capilar em São Paulo que é o robô é o único robô mais top hoje no mundo o implante capilar que é o robô parabéns parabéns eu acho que foi uma excelente aquisição desejo a você sempre na vanguarda desejo a você a sua família a todo o povo carioca que a gente possa ter serenidade que a gente vai sair dessa a gente vai superar esse momento difícil com certeza eu acho que até é bom a gente finalizar está todo mundo em quarentena um momento difícil para todo mundo consultório fechado clínica fechada pessoas perdendo emprego mas assim eu acho que a fé acreditar em Deus isso vai passar e talvez seja o momento da gente se reinventar pensar não só aqui dentro mas também para fora o que a gente vai mudar na nossa vida tem que mudar como a gente vai enxergar esse mundo pós isso tudo e eu acho que é o momento de reinventar toda crise quem consegue reinventar sai fortalecido pós crise então assim para os colegas eu sei que está todo mundo passando por dificuldades assim de consultório fechado funcionários secretários pessoas que a gente gosta pessoas do nosso meio que a gente tem todo um carinho mas vamos firme forte nossa família está aí para nos apoiar e é isso aí confiar em Deus que em breve a gente vai estar todo mundo se abraçando e se Deus quiser com um pensamento mais evoluído com a cabeça mais aberta e que esses tempos difíceis nos façam mais fortes e pessoas diferentes que a gente possa olhar diferente a vida a nossos familiares as pessoas que estão à nossa volta porque a gente está confinado então a gente precisa dar atenção a quem está do nosso lado ame mais cuide mais seja feliz a gente vai sair dessa muito em breve com certeza se Deus quiser bom para todo mundo pessoas que me seguem todos os colegas médicos aqui vários colegas médicos obrigado por estar aqui com a gente compartilhando perguntas parabenizando todos os elogios que foram vários não sei se você enxerga daí mas sim vários elogios aqui na verdade que a gente quer de coração eu conheço o Mauro é compartilhar isso com você